Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha pessoal, hoje nós vamos estar fazendo um dos modelinhos aqui do kitzinho, do lacinho, que no vídeo anterior eu fiz aí o passo a passo das pulseirinhas aqui, que são duas pulseirinhas, deixa eu tirar aqui para vocês verem. São duas pulseirinhas, uma só de pérola e a outra com florzinha e o colarzinho, né? Então aí no vídeo anterior eu fiz o passo a passo do colar com as pulseirinhas e aí mostrei uns kits, né? E cada kit eu fiz um laço, o modelo do laço. Então hoje eu vim trazer o passo a passo desse modelinho aqui, desse laço, tá bom? É o laço Mari, acho que é Mari mesmo o nome desse laço, né? Ela tem vários canais aí, então eu gostei desse modelinho, fiz também nos kits esse modelinho. Achei que ficou muito fofo, espero que vocês gostem e também, meus amores, tem o passo a passo já desse laço aqui também, desse modelinho aqui também, né? Eu vou deixar aí embaixo, aí na descrição já também, eu já tinha já no canal esse laço aqui, o passo a passo dele, então eu vou deixar aí na descrição já o link ensinando esse modelinho aqui também, que é muito fofo, né? Então, e hoje o passo a passo vai ser desse lacinho aqui, então vamos lá pro passo a passo, espero que vocês gostem, deixa um like aí pra tá ajudando no crescimento do canal, um comentário, tá bom? Pra ler e me siga também lá no meu Instagram, a Lê Mimos Mimos, vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos lá então pro passo a passo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já deixei um pedaço, já deixei um ladinho pronto, pra adiantar aqui, né? Então nós vamos estar utilizando a fita número 9, vou estar usando essa aqui, né? Que é a jeans da Sinibu, é dois pedaços com 23 centímetros, é a de 38 milímetros a fita, essa daqui também, ó, 38 e dois pedaços também com 24. Então vão ser dois pedaços com 23, dois pedaços com 24. Usei os dois aqui, vou usar os dois no outro lado aqui do laço, né? E pra base, pra base aqui eu usei um pedaço com 38 centímetros pra base. É uma base cataventos simples, né? Vou usar aqui quatro florzinhas, já deixei coladinha aqui, vou usar a fita número 2 para acabamento, um bico de pato, não vou encapar ele, né? De seis centímetros e meio, bico de pato, deixar aqui e vamos lá. Aqui, deixa eu lá assim aqui, a minha outra metade, vamos lá. Aqui já selei, selei aqui o laço, a fita, né? E drobei aqui ao meio e selei aqui o meio também. Aqui eu fiz a mesma coisa, selei as pontas, dobrei, achei ao meio aqui, achei o meio do laço e marquei aqui o meio. Pego aqui agora, as duas, passo uma por dentro da outra, ó, ó, assim, uma por dentro da outra, só que eu vou deixar esse lado aqui, a fita jeans, eu vou deixar pro meu lado esquerdo. Pro meu lado direito, eu vou deixar aqui a fita rosa, né? Sem ser a jeans. Aí, coloquei tudo certinho aqui, ajeitei tudo aqui certinho, vou pegar um biquinho de pato e vou prender aqui, ó, ficando assim. Aí, agora eu pego essa daqui, essa ponta aqui, ó, e vou descer ela até aqui no biquinho aqui, ó, e vou prender. Pronto, prendi. Agora, eu venho com esse outro lado aqui, ó, pego só uma das fitas, a outra fica, pego só uma, dobro aqui, ó, dobro rente aqui, ó, trago ela rentinha aqui, ó, e faço isso. Coloco a pontinha aqui, ó, tudo certinho aqui. Agora, eu venho com essa outra parte, dobro rente aqui, ó, tá vendo? Dobrei rente aqui, outra, dobro rente aqui, e vi, rente certinho aqui, ó, tem que ver a barrete certinho aqui, ó, rente aqui, e faço só isso, ó, dobro aqui, deixando aqui, ó, pessoal, afastado uma da outra aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, assim, o tanto de um centímetro, mais ou menos. Fazendo aqui, mais ou menos, um centímetro aqui, a distância uma da outra aqui, ó, vou deixar assim, ó, tá vendo? Ó, um centímetro aqui. Agora, aqui, eu vou prender tudo. Botar um bico de prato aqui, prendendo tudo, e outro bico de prato aqui, prendendo também, pra me auxiliar. Então, vai ficar assim. Essa daqui, ó, deixa eu ajeitar aqui. Ela morre aqui, certinho. E vamos prender tudo aqui, e vamos alinhavar. Aqui, sobrou um pouquinho essa fita aqui, ela, quando a gente dobra, ela, ela sobra um pouquinho aqui, e eu vou cortar aqui essa sobrinha. E selar aqui, e quando a gente dobra ela assim, ela sobra um pouco. Agora, nós vamos alinhavar aqui o laço. Já posso tirar esse daqui, deixando tudo certinho, que prender só com esse aqui mesmo. Deixar prendido só com esse. Trago aqui certinho. E vamos alinhavar aqui agora. Vão ser dez pontos. Ó. Começo aqui, um, dois, ó, um, dois, três, quatro, quatro. O quinto ponto, eu já vou pegar, essa daqui eu gosto que ela fica por cima. Eu vou botar essa pontinha aqui, dessa fita aqui, gente, por cima dessa. E já vou prender tudo junto aqui no biquinho já, ó. Pegando o biquinho lá, ó. Você tem que certificar que pegue tudo. Tá vendo? Aqui já vai ser o quinto ponto. Aí, o sexto, deixa eu tirar aqui esse bico de pato. E vou ajeitar aqui, ó. Aí, aqui. Sexto, já vou dar aqui, pegando aqui, ó. Prendendo. Seis, sete, oito, nove, e o dez aqui, ó. Tá vendo? Vão ser dez pontos. Aqui, eu já posso tirar o meu bico de pato e vou franzir aqui meu laço. E ele vai ficar assim, bem certinho. Tá vendo? Aí, aqui, eu vou voltar aqui meu alinhavo. Volto aqui de novo. Voltando aqui pra, né, pra ficar bem seguro. Pronto. Aqui, eu vou cortar. Deixa eu selar bem aqui. Deixa eu desfiar aqui. E vai ficar assim meu lacinho. Ajeito aqui. E aí, essa coisa dele aqui, ó. Fica certinho, ó. Presta atenção. Por isso que eu coloco certinho. Essa dobrinha dele aqui, ó. Fica morrendo certinho aqui, ó. Ó, se você ver. Tá vendo? E essa outra aqui também vai ficar morrendo certinho aqui, ó. Tá vendo? Eu achei interessante. Eu gostei desse jeito, entendeu? Aí, fica assim. Olha como fica fofo. Aqui, você marca aqui bem marcadinho assim, um pouquinho. E ele fica morrendo certinho. E faz os encaixazinhos certinho. E eu gosto que essa parte fica por cima dessa. Essas dois, esses dois telhadinhos aqui, fica por cima dessa, dessa daqui. Eu gosto que sobressaia assim, entendeu? Então, aqui, agora nós vamos fazer a junção. Ó. A junção. Olha. Já terminou de secar aqui, ó. Como ele fica perfeitinho. Então, aqui, ó. A dobrinha dele morre aqui, ó. Aqui. Aqui também, ó. Tá vendo aqui que morreu certinho aqui, ó. E certinho aqui, tá vendo? E ele fica perfeito, lindo, maravilhoso. Agora, nós vamos fazer a base. Pra essa base aqui, eu vou fazer esse nos próximos laços. Eu não vou fazer a base mais. Porque é tudo igual, né? Essa eu vou tá usando sempre o gabarito de 10 centímetros. O gabarito aqui de 10, entendeu? Então, nós vamos tá... É bem simples, né? Escataventa aqui. Vou deixar aqui um... Aproximadamente 3 centímetros pra cada ponto aqui. Boto um biquinho de pato aqui, ó. Me auxiliando. E aqui prendo e vou fazer só o alinhavo. Agora, nós vamos só sobrepor aqui o lacinho. Eu gosto da base aqui pequena mesmo. Porque eu gosto que isso sobrepõe... Apareça mais é as pontas. Então... Por isso que eu faço no gabarito de 10 centímetros. Aí, aqui eu venho com o lacinho, ó. Coloco aqui. Eu gosto da base aqui pequenininha mesmo, aqui atrás. Ficando assim. Que eu quero que apareça mais só as pontinhas mesmo aqui do lacinho. Aqui eu venho... Biquinho. Aqui agora é só cortar as pontas. Ó. Pronto. Aqui eu vou só tá colocando aqui as minhas florzinhas, né? Fica assim. Ó. Aqui eu gosto de colocar, gente, com a cola de silicone. Não coloco a cola quente. Eu gosto de colar elas com a cola de silicone. Deixa eu descer aqui minha cola. Eu gosto de tá colando elas com a colinha de silicone. Ela cola mais... Quando ela... A cola de silicone, gente, ela só demora mais a secar. Mas depois que seca também, ela gruda bem, entendeu? A cola de silicone. Aí, algumas coisas eu gosto de colar com a cola de silicone. Só se você tiver usando essa cola que eu comprei, quente. Eu não achei ela muito boa. Não vou comprar mais dela. Não gostei. Pronto. Aqui é só. E ficou assim. Esse é um dos lacinhos do kit, né? Então, até o próximo passo a passo do próximo lacinho. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu gosto get 점ic do kit. E aí E aí E aí Obrigado.